E a Escola Técnica do Mindelo assinala 67 anos de existência com uma feira de profissões e várias outras atividades. O momento que reuniu professores, alunos, pais e encarregados de educação. O papel que a Escola Técnica tem desempenhado na formação dos jovens foi bem destacado durante as comemorações. Em dia de aniversário, enquanto se acordava pelo início das atividades, fomos encontrar na oficina de mecânica o professor Abedulay dos Santos, que nos explicou como tudo funciona. Não tem um espaço para a área da bancada, onde o pessoal está a fazer este trabalho da bancada, limar, serrar e outras operações. Depois também não tem dividido em essa parte dinâmica, não tem máquinas-ferramentas, que as máquinas-ferramentas não têm frezadoras e não têm torno. Então, depois não tem no espaço, lá no fundo, não tem parte da cabine de soldadura, não tem soldadura de arqueeletos, não tem soldadura migmac, soldadura tique. E não tem também espaço de engenho de furar, não tem espaço tanto de coluna como de bancada. A escola técnica completou esta terça-feira 67 anos de existência e o momento ficou marcado, com a realização de uma feira de profissões que reuniu empresas parceiras, professores, alunos, pais encarregados de educação, bem como antigos estudantes. O diretor destacou a contribuição que a escola técnica tem dado para a qualificação dos jovens. Os nossos alunos têm a possibilidade de continuar os seus estudos superiores. É para isso que serve um certificado de exercício do ano, conclusão de exercício do ano, e têm a possibilidade de irem para o bancado de trabalho, conquistar o seu espaço no bancado de trabalho com o certificado profissional de nível 4. Nós não atacamos somente o ensino técnico, trabalhamos com o fim na formação profissional. Por isso é que temos aqui instituições, entidades privadas do ensino. Trabalhamos em sinergia, recursos pertenciados. O delegado de Educação de São Vicente e ex-diretor, Jorge da Luz, falou da missão da escola técnica. Escola técnica tem como objetivo a educação de cidadãos tecnicamente preparados para enfrentar o futuro e eticamente formados integralmente para comportar como seres humanos responsáveis e resilientes no seio da comunidade humana, cada vez mais exigentes, na medida em que a nossa aldeia global precisa de saber ser sustentável com respostas circulares em todos os processos, quer sejam intelectuais, culturais, sociais como ambientais. No dia dos seus 67 anos, a direção da escola ofereceu diplomas aos melhores alunos dos dois primeiros períodos letivos deste ano e distribuiu materiais desportivos para a educação física, uma oferta do IDJ.